Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E consigo as seis retas e passo a fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um peguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaipota voar no céu Vai voando, contornando a imensa cor do ar Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequinhos, Tambor Pinta um bar com a vela branco navegando Tentando céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo o lindo avião Rosa e grinar tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar, ele está partindo, serendo e lindo Se a gente quiser, ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Gira um simples compasso e no círculo eu faço o mundo O menino caminha em que a minha dor chega no muro E ali logo em frente espera pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Tempo e de licença muda a nossa vida Depois confida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer O vento que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai estar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que eu devine Descolorirá 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 Obrigado.